salve salve família canal de um bairro oficial gente aqui no povoado saco subindo aqui a serra aqui que deu vontade de filmar né eu vou filmar um pouco subindo aqui entendeu para depois eu mostrar o povoado saco do alto para vocês ok de lá de cima para baixo bora lu as ágeis tá vendo ai tanque cheio bora subindo bora subindo bora subindo vida de roceira é assim viu da galera que é da roça é desse jeito assim em frente esses matos aqui ó manda caru ali manda caru sertão nordestino sertão baiano estou subindo galera aí eu vou encerrar esse vídeo e vou filmar ou vou continuar nesse vídeo aqui né para vocês aqui se não vou encerrar vou fazer dois vídeos é ali o sino do sino lá embaixo e o filho dele gordo é vamos continuando subindo pé de mar da aquarela de novo gente antes de eu mostrar daqui de cima a passagem primeiro vou mostrar o que é de melhor entendeu o que é de melhor o sol não tá numbrado coisa linda né a natureza o sivaldo ali tá vendo a natureza aí ó chovendo deve ser o que ali ali deve ser a o poço deve ser lá do poço verde pela aí tá vendo de cima daqui do alto você vendo o povoado saco o povoado de Cicervantes salve 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 família aí do canal Dinho Bahia Oficial obrigado por vocês serem inscritos no nosso canal obrigado por compartilhar os nossos vídeos obrigado pelas visualizações vocês que sempre gostam de curtir o vídeo assistir obrigado mesmo de coração Deus abençoe cada um de vocês gente aí é o asfalto essas fotos aí que descem essa pista aí né liga Cicero Dantas vamos melhor dizer Cicero Dantas Aracaju né vai destino Aracaju aí tá vendo lá em cima pra lá esses Cicero Dantas lá em cima é fazenda São Miguel mas o povo conhece como fazenda raso né povoado raso conheço por raso né mas tem vários nomes olha lá tem que ali tá cheio aquele cheio aquele cheio aquele cheio tem tudo cheio graças a Deus tem bata aquela sombra né depois aparece aquele sol como você tá vendo aí é isso aí muito bom viu lá embaixo tem umas meninas sentada elas estão tímidas estão com vergonha já apareceu no vídeo tá sabendo que tá sendo filmada é isso aí galera cavalinho ali aqui pra casa o pitbull o pitbull o pitbull bebe ovo ali sem dúvida calma cara nós passei no lado de frente não tá voadinho velho lá aqui e aqui no alto vamos vamos amostrar um pouquinho povado saco indo devagar aqui porque se tiver gado é uma carreira total eu não posso levar carreira de gado não só levantei a mão o cachorro correu só pra dizer que é valentão pra ali tinha o pé de caixa praticamente não existe mais né ali é a serra ali o pai já trabalhou muito já foi muito mais ele pra ali ó ali é o tabi era do saudoso vizinho o pai trabalhava aí de patrão e esse patrão que vai né aqui finadãozinho hoje é de Tonho Simão que é o povado saco tem mais umas casas ali não vou falar o nome de nada aí que ninguém tá patrocinando nada porra nenhuma aqui no canal aí não adianta tá falando de quem é só fala o nome daqueles povos que é parceiro mesmo pronto aqui vai ter que encerrar o vídeo jogando mais uma vez tchau Deus abençoe pra lá fica destino a Fátima você descendo aí vai chegar em Fátima é tem trocamento de Adostina tem centro da Conceição depois trocamento de Adostina que é de Adostina ainda né tem depois vem Paripiranga Bahia pra depois fazer revisa com Sergipe você dá aqui não você vê que é que é chefe isso aí Tchau.